Bloco da Sérgio Anos Focás, me chamo Amaro Júnior, estou aqui na 4ª Delegacia Regional de Codó mostrando pra você que essa moto aqui foi apreendida com três jovens que foram conduzidos para a Delegacia Regional de Codó os três jovens são suspeitos aí de estar aterrorizando a região lá do 17 eles encontravam-se numa residência fazendo aí um terror na residência do senhor e eles com a arma na mão, arma falsa, o senhor viu que a arma era falsa, pegou um facão, partiu pra cima dos três eles fizeram aí, tá bom, fizeram a maior bagunça naquela região o senhor acionou a família, a família aqui falou com a Polícia Militar que foi até o quilombo 17 e encontrou no meio do caminho três em cima dessa moto um já é velho conhecido da Polícia, o vulgo do Jambu, do Codó Novo que já tem passagem pela Polícia semana passada ele foi conduzido pra Delegacia também com arma de fogo também o outro também, o maior de idade, que tá com a tornozeleira também no pé ele foi também conduzido pra Delegacia também com arma de fogo e agora tava lá no interior aterrorizando, né, todas as famílias daquela região com, em cima dessa moto e com a arma falsa eles estão aqui na Delegacia Regional de Codó pra falar com o delegado a prisão aconteceu hoje, hoje no quilombo 17, hoje segunda-feira quilombo 17, Polícia Militar em Ação, Amaral Júnior, em cima do lance da notícia blog da Sede, Ronaldos Cocais e a moto aqui ó, se encontra no parque da 4ª Delegacia Regional de Codó tchau Obrigado.